Música Então, tô com a cara linda, sem sobrancelha, sem nada E hoje tá pra vocês a minha preparação de pele, tá? Cara lindinha, lavei com sabonetes de cor Porque eu não tenho ainda os produtinhos, eu vou no dermatologista Mas eu tô usando só o sabonete de cor Tô com poucas pinhas Vamos lá, vem comigo Eu tô experimentando esse Blur aqui da L'Oreal Olha o que cai nessa boteca Então, eu tô usando esse Blur Que ele Ele é um sachê Que eu ganhei lá na loja E ele é um alisamento instantâneo da pele diário Gente, eu tô gostando de pagar Eu tô experimentando pra mim, pra ver se eu compro, entendeu? Porque vai que eu não compro um produto É bom que poderia ser todas as coisas que já seriam assim Todas as marcas de maquiagem Que é uma mostrinha pra você experimentar assim há uns dias É você usar Ó Ele é um primer, gente Eu uso que ele tá um primer, né? Passa no rosto todo, ó Aí deixa a pele Bem aveludada Bem Seguinha E segura a maquiagem Tira as minhas expressões, né? Ameniza E ameniza os poros Vocês perceberam que a minha testa já tava brilhosa Quando eu passei o Blur Já deu aquela Já ficou opaca Já ficou aquela coisa opaca, né? Então, é isso Agora eu vou fazer a sobrancelha Era você que me pergunta qual os produtos eu uso Eu vou usar o lápis que já tá acabando Da Luiz Ance Marrom Tá no finalzinho O lápis da Luiz Ance Pra fazer o contorno da sobrancelha, tá, gente? Fica de olho aí Quebrei a ponta Parabéns Vamos ver a mim Vamos ver a mim O lápis da Luiz Ance O lápis da Luiz Ance O lápis da Luiz Ance Pronto Desenhei Agora eu pego o pincel chanfrado Esse aqui é da Macrylan Tem a pontinha reta Retinho E a pontinha chanfrado Vou pegar o Duo da Luiz Ance Que é o marronzinho E o Grafite Grafite Sim, preto Eu pego a parte mais escura E passo o desenho aqui atrás Puxo até o meio Só até a metade do comprimento Da sua sobrancelha Preste atenção E a pontinha chanfrado Aí fica aquela coisa Não fica aquela coisa Marcada Aquele susto Que tu dá na pessoa Cadê o meu pincel? Depois com um pincelzinho Assim de pentear Você vem e penteia Pra tirar o excesso E ajeitar E é isso Vou botar com a outra pronta Já volto Aí agora Com um pincelzinho Línguas de gato Com aquele Corretivo Esse aqui O mais clarinho Do Cabe negros Eu vou e desenho A parte de baixo Prontinho Agora eu só faço recorte E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto